Mané Espuma é a loja da tapeçaria, que você encontra uma grande variedade de artigos para facilitar a sua vida, tanto da dona de casa, quanto de quem trabalha com a área também, gente. Tem grampos, cola, linhas, tesouras, sem falar na infinidade de espumas. Gente, o Mané Espuma é especializado, ele trabalha com várias densidades e faz também sofás e cadeiras, eles cortam, na verdade, as espumas, tudo sob medida. Em tecidos variados, tem cor vim, napa, TNT, foros, carpetes, automotivos e residenciais também, aqui na Mané Espuma. Mané Espuma também trabalha, gente, com aquele tecido aqua block, lembram dele? Pois é, ele é perfeito para áreas externas, redecorar a sua casa, repaginar ambientes, enfim, para deixar a sua decoração ainda mais bacana. Bom, o Mané Espuma está aqui na Avenida São Paulo, número 54, o telefone é 3422-6184. Confira nossos vídeos também nas redes sociais, Facebook e canal no YouTube.